Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Carlos Borges e mais uma vez estou com a presença do ilustríssimo Vitor Paland. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Vitor, tudo bem? Opa, tudo certo e você como que você tá? Prazer estar aqui novamente mais um bate-papo nosso, tenho certeza que vai ser um conteúdo único aí, com mais ideias brisadas e... Puralidade. Puralidade, mais bonito, né? A marca do nosso quadro. E referências aleatórias, né? Alexandre Pato e um monte de coisa. E hoje a gente vai falar, né? Talvez o YouTube entraria nesse quadro, né? A questão das redes sociais, né? Eu acho que o YouTube hoje é uma rede social, né? É considerado. É, dá até pra você postar stories, fazer publicações e tal. Tem comunidade. Sim, e... né? E como as redes sociais se transformaram num espaço de apenas entretenimento pra empreendedorismo. Eu vou fazer um desabafo. Eu sinto falta do antigo Instagram, que era só foto. Tinha que ser a fala do Orkut. Do antigo Instagram, assim. Nossa, era tão legal, porque todo mundo ali fazia post só de foto, e tal. E hoje... É, eu acho legal essa abertura de espaço e tal, mas é que pro Instagram eu sou saudosista, eu gostava daquele antigo logo e tal. Dá mó saudade. Eu acho que o Instagram ficou pesado hoje em dia, né? Nossa, sim! Porque a gente inunda com IGTV, stories, live... Reels! Reels! Mercado! Nossa, é verdade. Essa é a loja! Eu nunca comprei mercado no Instagram. Instagram, né? É tanta coisa que você às vezes nem conhece todas as funcionalidades. O que eu acho legal dessa... do mercado do Instagram é que... tem até aquela página de camisas, né? Que a gente vive se mandando. Ali dá pra você entrar e já ver o preço por lá. Isso, eu faço isso. Mas aí você vai pro site, né? Exato. Se não usa, não compra dentro do Instagram. É, hashtag fica a dica Instagram, né? E, Vitor, eu queria saber de você, né? Aham. Como você analisa essa mudança do formato das redes sociais? É... Eu acredito que as pessoas, assim... A rede social, ela atrai muitas pessoas. E o maior desafio de qualquer negócio, qualquer negócio, é a audiência. Você tem uma lojinha na rua. Você quer o quê? Que mais pessoas passem em frente à sua lojinha pra mais pessoas entrarem. Então, os pontos mais caros são sempre aqueles que têm mais movimento. Não é verdade? É... Então, o que acontece? É justamente que a internet... A gente, como empreendedor, empreendedor tá caçando dinheiro. Ele tá caçando vendas, caçando cliente. Aí ele começa a olhar e falar assim... Putz, esse negócio de TikTok, tá um monte de gente assistindo. Eu vou dar um jeito de ganhar dinheiro com o TikTok. Ah, esse Instagram, ele pegou. Eu vou dar um jeito de ganhar. Porque o entretenimento, querendo ou não, ele também é um tipo de produto, né? Ele não é tão... Ele não é tão direto quanto uma venda direta, né? Quanto uma oferta, mas ele também é um produto. Se a gente for ver, por exemplo, a Magazine Luiza, ela tem hoje um perfil no TikTok da Magalu. Nossa, eu não sabia disso. Pois é, eu tava assistindo um esses dias que era a Magalu... A Magalu era tipo, assim, falecendo, né? Porque tava vindo a fatura do cartão de crédito. Então, ela era tipo a gente, assim, né? Ah, tá vindo a fatura, tá vindo a fatura. Aí, de repente, ela começa a dançar assim e fala... Mas no cartão Magalu eu tenho cashback. Então, é interessante analisar isso, né? Esse crossover entre entre o entretenimento e os negócios. Porque entretenimento também ajuda a vender. E a audiência é o que as pessoas mais querem. Então, se a rede social... Lógico, o social vem justamente ter audiência. É o prato cheio pra transformar os simples reels de, às vezes, boboquinha em uma coisa pra ganhar dinheiro. Sim, e hoje todas as redes sociais, né? Tem um espaço pra propaganda. Propaganda, não. No caso, publicidade, né? Publicidade paga. Sim. Todas. Todas. Até de relacionamento, cara. Sim, é verdade. O Tinder, ele usa a base do Facebook. Então, se você anuncia no Facebook e você libera pra parceiros, você vai aparecer no Tinder. Não sei se todo mundo sabia disso. Eu não sabia. Pois é. Às vezes, as pessoas estão anunciando e falam... Não, eu anuncio no Facebook e no Instagram. Anuncio um negócio sério. Só que se ela não desabilitar parceiros, ela pode aparecer no Tinder. Então, às vezes, não é boa pra imagem dela, né? Então, é interessante ficar de olho nisso. Pinterest também tem, né? Hoje não tem jeito. Hoje não escapa. E eu queria saber, você acredita que existe algum motivo central pra que as pessoas apostem em fazer mais empreendedorismo nas redes sociais? Eu acredito que é pela facilidade de alcançar as pessoas e facilidade em fazer mesmo. Colocar a mão na massa, né? Por exemplo, recentemente eu conversei com a Karen do IdeoArte. Ela vende artesanato, crochê, todas as coisas relacionadas a trabalhos manuais, né? E ela vende arte. E ela começou a ver que fazendo os juros, ela faz na casa dela, com o celular dela. Ela faz umas brincadeirinhas, umas piadinhas, umas coisas engraçadas e tal. E fala de produtos, do serviço dela. Só que ela faz básico, assim, com o celular dela. E aí você vai ver o número de views. 1.500 views, por exemplo. 1.000, 2.000 views. Sem te imaginar, 2.000 hoje, quando a gente pensa em internet, é pouco, né? O pessoal, assim, às vezes não dá bola, né? Eu acho que a partir do milão já é muito. Não é, eu também. Porque eu imagino, por exemplo, a Vila Belmiro. Cabe quantas pessoas na Vila Belmiro? 15.000. 15.000. E nos jogos costuma ter 8, né? 9, 6, 6, né? Se é um jogo... Imagina, é como se as pessoas que viram o Reels da Karen, fosse, sei lá, enchesse um terço, um quinto da Vila Belmiro. É. Não é verdade? Eu penso da mesma maneira. Então, assim, a gente às vezes pensa, não, só deu 2.000 visualizações, mas são 2.000 pessoas. 2.000 vidas que pararam pra assistir, né? Igual aqui, às vezes eu lanço um vídeo que tem 20 views. Aí eu falo, pô, mas 20 views são 20 pessoas pararam pra assistir, né? Então a internet já dá essa, hoje em dia, ela dá esse alcance que antigamente não era possível, né? Antigamente, se você quisesse atingir 20 pessoas, você tinha que bater na porta de 20 casas. Sim. Não tinha outro jeito. No máximo, fazer panfleto e entregar os panfletos pras pessoas, né? Em milheiro. Mas não é a mesma coisa. Não é igual. E panfleto também, eu tenho a impressão de que o panfleto, no meu caso, eu pego mais pra colaborar com o pessoal e tal. Mas eu coloco, ó, eu juro por Deus, eu pego, eu coloco no bolso da minha mochila, chego em casa e jogo fora. Pois é. Eu nem olho, sabe? No caso, eu até olho, assim, mas a chance de eu tomar uma atitude por conta do panfleto é muito raro. Porque panfleto de condomínio, de casa, qual a chance de eu acordar e falar, hum, vou comprar uma casa, né? Ou até panfleto de comida, assim, às vezes eu não almoço na região. Então, é panfleto, e panfleto tem uma questão que eu sempre falo na persuasão. O panfleto, ele não, você não toma tempo da pessoa. E o maior ativo que a gente tem de alguém é tempo. Por exemplo, por que que a gente, por que que uma pessoa se torna fã da Anitta? Por exemplo, a gente falou da Anitta, né? Porque a pessoa assiste a vídeos e vê a Anitta durante anos. Por que você é fã do Neymar? Porque você acompanha o Neymar há anos. Então, se a gente for ver, todo mundo que a gente gosta, que a gente admira, a gente passa muito tempo lendo. O seu autor favorito? De livros? De livros. George Orwell. Então, quantas horas da sua vida, um dia, se você ainda não passou lendo o George? Porra. Muito tempo, não é? Armandinho, você escuta todos os dias. Nossa, todos os dias. Então, ele se torna, porque ele compra o seu tempo. Então, você entrega... Tempo é vida. A gente já começou a dar umas brisadas, né? Mas tempo é vida. Então, o Armandinho tá compartilhando a vida dele com a sua, né? Você tá compartilhando a sua vida com o Armandinho. Ele não me conhece, mas... Você fala de Armandinho, eu piro, cara. Exatamente. George Orwell. Ele tá morto. Tá morto? Sim, sim. Tá morto, né? E você tá compartilhando a sua vida com ele. Pão Fleto, não. Pão Fleto, você não compartilha a sua vida com o Pão Fleto. Nossa, é verdade. Com o Reels, você compartilha a sua vida. Tudo bem, pode ser 30 segundos. Mas se você assiste 30 segundos todo dia, em um mês, já dá uns bons minutos, né? Você faz isso durante anos, já dá boas horas. É como a gente vê youtubers famosas, tipo a Nina Secrets, que tá com o canal dela desde 2010, acho. Muito antiga. Quantas horas as fãs de Nina Secrets já não assistiram? Entende? Então, aí é só uma coisa que às vezes a gente não percebe que o tempo é o maior ativo que a gente tem. Então, no YouTube, a gente gravava um vídeo aqui, às vezes a pessoa assistir uma playlist nossa, ela vai passar seis horas, oito horas com a gente, né? Tomara que passem. Tomara, tomara Deus. Ela pode assistir à vontade. Então, eu acho que esse é o grande valor da rede social como negócio. As pessoas investem tempo. E se ela investe tempo pra uma marca, pra uma empresa, ela tá dando vida praquilo. Cara, isso é muito interessante, né? É uma coisa que a gente não para pra perceber. Porque uma impressão que eu tenho é a questão do panfleto, que eu não tenho o hábito de ler e tal. Eu pego mesmo pra ajudar. Mas assim, quando eu abro o Reels do Instagram, parece que quando você vê alguma coisa chamativa, ainda que sejam por 30 segundos, né? Você já fica, caraca, pô, isso aqui é legal. Agora eu descobri uma... Eu não lembro o nome da empresa, mas é... São de produtos multiuso criativos, sabe? Então, é umas... Essas bugigangas que a gente sempre sonha e eles produzem. E aí, eu descobri eles e eu vi um story, tipo... Era de um apoiador de pia, que a pessoa conseguia colocar a esponja, o detergente e a toalha. E pendura a toalha. E aquilo eu achei, pô, genial. Eu vi, sei lá, 10 segundos de vídeo. Eu já entrei, segui e já fiz a minha lixinha de compra no site, né? Então, eles ganharam meus 15 segundos e já ganharam o cliente em potencial, né? Muito legal, né? E é legal também analisar que qualquer tipo de negócio se encaixa com uma rede social. Porque a rede social é muito plural, né? Tem lá gente que gosta de futebol, gente que gosta de basquete, gente que gosta de baseball, gente que gosta de curling. Tem de tudo. Tem gente que gosta de rock, tem gente que gosta de soul, de rap, de trap. Então, é muito assim. Então, você consegue hoje ter... Um ponto que também é muito legal. Você consegue hoje ser muito mais certeiro no seu publicólogo. Coisa que antigamente não dava. Antigamente era massa, né? Havaianas, chinelo de massa. Tudo bem que é caro, né? Hoje em dia é caro. Mas é chinelo de massa. Qualquer um pode usar havaianas e você não precisa de nada, né? Não, com as redes sociais e com os algoritmos também, você pode fazer publicidade, você pode aparecer com a galera que quer realmente saber sobre aquele assunto. Tanto que falam também que redes sociais manipulam, né? Porque se você só segue gente que compartilha do seu ponto de vista, você começa a acreditar que o mundo inteiro segue o seu ponto de vista. Muita gente cai nisso. Porque imagina, segue duas mil pessoas. Duas mil pessoas postando que a Terra é plana. Aí você começa a acreditar que aquele é o universo, que aquilo representa a maioria. É uma bolha, né? É uma bolha, exatamente. Então as redes sociais por esse lado é ruim, mas por outro lado é bom porque você também consegue se isolar. Por exemplo, você quer saber só sobre... Eu, por exemplo, eu não gosto de saber notícia. Eu não gosto de acompanhar notícias, eu sei muito pouco de política, eu estudo muito pouco do que está acontecendo, né? E eu me isolei numa bolha em que eu só vejo nutrição, empreendedorismo, às vezes uma autoajuda, e é isso. Então a rede social me satisfaz porque eu consumo aquilo que eu quero. E para as empresas isso é ótimo. Eu fiz uma palestra no ano passado, né? Um curso, na verdade, sobre liberdade de expressão. E dizia que essa estratégia das redes sociais é uma forma de censura. Porque você se rodeia daquilo que você quer, Você entra numa bolha, então, por exemplo, se você entrar no meu Twitter e no meu Instagram, né? É baseado em futebol, basquete, política, gastronomia. Então, beleza. Tá, eu... Meu determinado posicionamento político, eu sou de esquerda. Então, o que eu acho muito ruim da rede social é que eu só recebo coisa de esquerda. Eu não tenho... Para eu entender o que está acontecendo do outro lado, eu vou atrás de outras informações. Eu vou atrás de um jornal digital, mas não vem até mim. E não é todo mundo que faz isso, né? As pessoas preferem se isolar, às vezes. Alguém falou que a melhor forma de censura é você deixar de falar sobre alguma coisa. Sim. Então, omissão, né? Omissão é a melhor forma de censura. Porque as pessoas nem sabem que aquilo existe, nem sabem o que está acontecendo. Não é você falar assim, Ah, isso está errado, isso está aquilo, porque você começa a abrir o debate. Se você finge que nem existe, não existe. É. E isso... Na sua cabeça, né? Não existe. É. Não, não existe ao seu redor, né? Ao seu redor. E isso, infelizmente, tende a acontecer muito mais. Mas o que eu queria saber também, Vitor, como essa imersão das empresas nas redes sociais, pode fortalecê-las de quais maneiras? Pode fortalecer na questão de presença na vida dos clientes. Esse é um ponto legal. Porque... Igual a Magazine Luiza. A Magazine Luiza, hoje em dia, você vê como ela está expandindo, que ela não é só mais uma loja, né? Onde você compra o celular lá. Ela está hoje com o Jovem Nerd, né? Ela está por trás de Jovem Nerd. Então, você consome entretenimento, você está consumindo o Magazine Luiza. Ela está ali com o perfil do TikTok da Magalu. Então, se você acha engraçadinho a Magalu, você vai assistir os TikToks. E isso não deixa de ser branding. Então, é um branding muito mais barato do que você, por exemplo, colocar um anúncio no Fantástico. Não que não funcione, funciona. Mas se a gente for pensar em custo-benefício, mas a Luiza foi lá, criou uma verba para o TikTok, que é uma verba mensal lá, que é o designer, o videomaker, a galera lá. E está de boa. E muita gente segue. Então, muita gente fala que a internet democratizou o empreendedorismo, né? Porque, por exemplo, eu comecei, sem dinheiro nenhum, empreendido na internet. Então, qualquer pessoa pode empreender na internet. Mas ela não só democratizou o empreendedorismo. A internet também permitiu novas ações das empresas que já são fortes. Então, a rede social, hoje em dia, ele é um lugar não só de você compartilhar o seu conteúdo, mas também grandes empresas, cada vez mais investirem nisso. É a empresa que vende produto para churrasco, ensinando as pessoas a fazerem churrasco. Por quê? Porque aí você vai lá e compra o produto dessa pessoa. Verdade. Não é? É a marca de carro que posta fotos, tudo lá, para gerar interesse e desejo para o público dela. E não só isso também, mas qual que é o maior ganho do luxo? O maior ganho do luxo é as pessoas passarem vontade e as outras comprarem porque elas são exclusivas. Então, é por exemplo, uma Ferrari. Muita gente compra uma Ferrari, se a gente for analisar a psicologia, é assim, poucas pessoas têm Ferrari. Eu posso ter. Eu vou me diferenciar. Eu vou ser exclusivo, eu vou comprar uma Ferrari. Então, tem muita gente que compra nessa base. Além disso, uma das maiores saídas em empresas de luxo são de produtos baratos. Porque, por exemplo, você gosta de alguma marca de luxo? Você acha algo interessante? Eu gosto da track and field. É muito bem uma marca de luxo, né? Ah, tipo, é que assim, eu não sou muito um cara ligado com marcas, mas assim, eu gosto pela questão de ser uma coisa mais para fazer trilha, academia. Eu gosto de vans também. Então, assim, não tem nada... Muito exorbitante. É. Então, eu vou dar um outro exemplo, então. Ok. Por exemplo, Montblanc. Eu gosto de Montblanc. Eu não sei o que é isso. Não sabe o que é Montblanc. Caramba. Montblanc é uma marca de luxo, né? Que ela tem muitos relógios lindíssimos. Ela tem relógio de 30 mil reais, 50 mil reais, 60 mil e assim. E vai embora. E só que eu não tenho como comprar um relógio de 30 mil. Só que eu sigo a Montblanc nas redes sociais. Então, eu fico vendo o Instagram da Montblanc e fico babando. E o que acontece? Quando eu vou numa loja da Montblanc, vamos supor que eu vou lá com meu cartãozinho de crédito, eu posso não comprar o relógio, que eu não tenho dinheiro nem parcelando, vou conseguir, né? Vai valer a pena. Mas eu posso comprar uma... um porta-cartão que custa 300 reais. Posso comprar uma carteira que custa 500. Não é barato. Não, não. Tá longe de ser barato. Mas do 30 mil, você fala, pô, é acessível, né? Exatamente. E esse é um dos maiores segredos do sucesso das marcas de luxo. Elas vendem muito pra galera que não consegue comprar o objeto de desejo, um sapato de 10 mil, mas compra uma meia de 200 reais. Porque, assim, é caro, mas ainda assim, ela consegue pagar. Então, a rede social, ela ajuda muito essas empresas nesse sentido, de te tornar mais acessível você consumir esse conteúdo, você lembrar da marca, você interagir com ela e aumentar o desejo e aumentar as vendas também. E pro empresário, né? Por exemplo, como você, essa utilização da rede social pro seu empreendimento, como pode fortalecer? Sim, aí no caso, muda um pouco, né? Porque aí sai um pouco do brand e vai mais no marketing direto. Então, fortalece com, tornando as ações, tornando você alcançar as pessoas muito mais barato. Como o exemplo da Karen, ela não gastou nada, ela já tem o celular. Então, pra ela, o investimento único foi o tempo. que é valioso, mas ainda assim, você não precisa abrir a carteira. Então, sai mais barato. Então, você consegue fazer muitos juros, você consegue erguer um negócio do nada numa rede social hoje em dia sem gastar um centavo. Eu acho isso, assim, incrível. E na história da humanidade, né? É sem precedentes, né? Primeira vez que isso acontece. Então, até é muito louco. Então, é esse ponto. É de graça. Você pode investir em anúncio, o que também sai muito barato. Você pode investir R$2 por dia, sai R$60 por mês. Você não vai atingir muita gente, mas já é um começo. Já vai estar lá, né? Já vai estar aparecendo. Você também consegue construir uma... construir fãs. E tem muito lance viral. Então, se a pessoa gosta, ela compartilha. Outra gosta, compartilha. Outra gosta, compartilha. Quando você vê, você tá com 50 mil, 100 mil seguidores. E aí, você faz uma publi. Uma publi nem precisa pagar tanto. Uma publi de, sei lá, R$4 mil, R$5 mil. Mas já é... Pô, dá pra viver. Entendeu? Então, assim, hoje as cifras, elas vêm perdendo muito valor quando a gente fala em... Os números vão perdendo muito valor, né? Quando a gente fala em redes sociais. Porque a gente tá falando que 2 mil visualizações, o pessoal acha pouco. Mas são 2 mil pessoas. 100 mil seguidores? É... Cara, 100 mil seguidores é muita gente. É um... É mais lotado que o Maracanã, sabe? 100 mil pessoas não cabem hoje no Maracanã atual, né? Exato, exato. Se a gente for pensar... Se a gente for fazer um comparativo com Jesus na época dele, né? Jesus tornou esse fenômeno em dia de 2 mil seguidores. É tantas pessoas ele alcançou. Exato. E, tipo, você até falou da questão das 20 milizações. Você conhece 20 pessoas? Conheço. Na hora você vai falar conheço. Me fala o nome de 20 pessoas que você conhece, assim. Tipo, que é seu amigo e tal. Você vai ficar... Você vai falar assim, ah, tem o... Tem o... O Caio, tem a Stephanie, tem o Felipe. Aí você começa a pensar até chegar, né? Sim, isso é verdade. Então, a gente ficou muito efêmero, né? A gente perdeu o valor nas coisas. Então, os seguidores hoje, pô, 100 mil pessoas e você mexendo, trabalhando no seu celular. Em que outra época da história isso seria possível? 100 mil pessoas, só você fazendo publicidade na televisão, só você fazendo outdoor, né? E hoje em dia, isso é muito fácil, assim, de certa forma. Muito acessível. Até a questão também de... De contratos, né? Ah, não. Vou fechar um contrato de só 5 mil reais por mês. Pô, mas... 5 mil reais por mês não é pouca coisa. Dá pra viver. Você vive dando o que você posta, né? Então, hoje eu acho muito legal esse movimento de empreendedores cada vez mais utilizando a internet por esses fatores. E isso é riquíssimo pra gente, né? E assim, virou uma tendência e não tem como fugir. Não tem como fugir. Tanto que eu até vi que estavam querendo fazer acho que graduação de influencer, né? Que você ser youtuber, cada vez mais cursos e o pessoal mergulhando nisso, né? Não, eu tô escrevendo agora um artigo científico que é sobre a maneira que os influenciadores digitais inovaram na maneira de fazer publicidade. Vai calar. Muito louco. Vai sair e tal nos sites acadêmicos, então o pessoal vai poder ler, vai poder... Dá um spoiler aí pra gente já. É, como eles inovaram... Um spoiler que eu vou dar é a liberdade de produção de conteúdo, né? Como que um cara que eu acompanho que eu sou maior fã é o Vitor Fernando, né? Eu acompanho ele no Instagram que eu não tenho TikTok. Mas é aquele cara que usa os filtros, né? Ah, sei. Da Risa Dona? É, da Risa Dona. Eu sei. Que eu mando figurinha direto. Chorando, sei. Que eu mando figurinha direto dele. E assim, ele mantém o perfil da produção de conteúdo dele. Ele faz a produção de conteúdo dele com aqueles filtros de umas situações muito do cotidiano e beleza. Aí ele é patrocinado por diversas empresas. Outback. Caramba! Americanas, Globoplay, Prime Video, Disney Plus. E ele mantém o perfil dele, né? Usa o carão, essa vozinha e tal, mas é assim que eu faço publicidade. E outra coisa também é a questão do alcance. O alcance é muito notório. Ele tem mais seguidores do que 10 estados do Brasil juntos, sabe? Caraca! É, agora eu não vou saber de cabeça, mas eu utilizei os dados do IBGE, né? Pra fazer esse levantamento. Mas são de 10, 12 estados aqui do Brasil. Ele tem mais seguidores somando todas as redes sociais dele do que pessoas nesses estados. Então, tipo, é fora da estratosfera, né? Pois é. Tem aquele cara que é engraçado também, que é o Cabe. Você deve ter visto, né, Calcaru? Genial! Ele tá com 50 milhões no TikTok. Sim. Isso é um quarto do Brasil. Pô, e o tipo de vídeo que ele faz é uma coisa do cotidiano. Que qualquer pessoa pode fazer. Qualquer pessoa pode fazer. Ele teve essa visão. E... Enraçado? Sim, e ele faz algumas... algumas publis, né? Até pra promover algum artista e tal, que ele gravou um vídeo com o Delpero. Delpero. Do cara tentando quebrar a maçã com o book, ele pega a faquinha e tal. Exato. Pronto. Sim. Então, é um exemplo mesmo. Tanto em contratos, né, que o pessoal faz, ou até pra se autopromover. Tem um agora também que tá bombando bastante, que é o... Um cara que faz... Acho que é Ashley Christina, acho. Já viu esse? Não, não. Então, ele é arquiteto, aí ele... Ele criou uma personagem mulher, ele coloca uma peruca e tal, e ele fala umas verdades. Ele fala assim, meu querido, se o homem está te procurando é porque ele está carente. Não caia nessa. A pandemia deixou todos carentes. Aí termina com, né, com ela, assim, tá olhando. Então, ela fala verdades, dá tipo tapas na cara, assim. E é um cara que é arquiteto. Então, ele promove o trabalho dele de arquiteto com isso. Aí você vai falar assim, mas não faz sentido, né? Eu não teria que fazer conteúdo de arquitetura pra trazer clientes pra arquiteto, né? Pra ele ir como arquiteto. Não necessariamente. Porque pelo fato dele ter audiência, pelo fato dele ser... Das pessoas seguirem ele, as pessoas acabam querendo trabalhar com ele. Mesmo que seja na arquitetura, que não seja no humor. Então, hoje em dia, a internet já se misturou muito. O pessoal e o profissional virou coisas muito juntas também. Esse é um ponto interessante. Sim. Não existe mais o... A pessoa advogada que é seriona. Eu sigo um perfil de uma mulher que ela é uma advogada e ela fala sobre assuntos interessantes. Por exemplo, se você perder a comanda, você tem que pagar a taxa que eles colocam no restaurante? Aí ela responde, não, segundo a lei não sei o que, é responsabilidade de um restaurante saber quanto você consumiu. Acabou. Um virus de 30 segundos. Mas, pôs, ela chama muita atenção. E as pessoas acompanham não só ela como advogada, mas acompanham os stories da vida dela, acompanham as fotinhos que ela posta no feed. Então, o profissional e o pessoal se misturaram muito. É, né? Não tem mais como você ser só uma figura pública ou ser um... Tipo, ah, o Carlos que vai lá no Instagram e fica postando foto de trilha. Não, o dia que eu for, eu fizer essa transfusão da minha página, vai estar tudo lá, né? Exatamente. E quem me seguir vai ter que se acostumar com isso, né? E se as pessoas gostam, né? Porque sai daquela figura de... Não, advogado é sério. Jornalista é só o cara que fica lendo, né? Esses estereótipos pra ver que são pessoas mesmo e você se conecta, né? Então, se eu gosto do Carlos porque ele faz trilha, porque ele faz isso, porque ele faz aquilo, talvez eu contate ele, ou chame ele pra algum trampo, pra alguma coisa, pelo trabalho que ele faz. Então, hoje tem muito isso também. Sim. E sabe uma dúvida que eu tenho, Victor? Existe alguma rede social que é melhor pra você fazer uma promoção do seu negócio, de uma publicidade? Bom, a gente hoje, eu acredito que vai depender bastante, assim, do nicho e de onde você se adequa melhor. Isso é um ponto. Por exemplo, o nosso amigo Victor Fernando, no Facebook, por exemplo, ele não dá certo. Ele ainda deve ter muita coisa lá no Facebook. Eu não sei nem se tem página no Facebook. Eu não sei. Então, pra ele não faria sentido investir no Facebook, porque o pessoal não vê muito o Reels do Facebook, né? O pessoal vê mais TikTok e o Reels do Instagram. Então, que é o tipo de humor que ele faz. É. Né? Então, assim, eu acho que é muito você encaixar onde você produz melhor conteúdo. Se a gente for levar o YouTube como a rede social, quem produz mais conteúdo, por exemplo, tipo ele, também não vai ter muito destaque no YouTube, porque o YouTube é mais conteúdo, mais, né? Falar, mais tempo. Então, é mais pra um, por exemplo, uma Diva Depressão, né? Que o Diva Depressão é um canal lá de dois caras que falam de fofoca. É muito interessante. Acho bem legal. Só que se eles forem também pro Instagram, eles até estão, né? Eles têm perfil e tal, mas não é o mesmo destaque que eles têm no YouTube. Porque no Instagram são stories, não dá pra fazer um vídeo de 40 minutos, talvez se colocar no IGTV, mas IGTV também não bombou tanto. Então, eu acho que você adequar qual o tipo de posicionamento, o tipo de produção que você tem à rede social certa. Acho que esse é um ponto essencial. Mas se eu, pra eu sair de cima do muro, assim, se eu fosse dizer uma, seria o Instagram. Instagram. Instagram hoje é o que tá mais espontâneo, assim, porque você pode fazer live, você pode postar Reels, que o pessoal vê bastante, você pode fazer stories, então você faz, publir nos stories, publir no feed, publir nos Reels, então eu vejo ela como uma plataforma mais completa, assim, e mais democrática. Porque TikTok, você, só vê aqueles vídeos de pézinho e tal, né, YouTube é mais conteúdo parrudo, o Instagram é meio que um híbrido de tudo, então, e Facebook tem o feed, mas Instagram também tem, então eu acho que Instagram conseguiu ser uma rede social muito forte. Não, eu concordo total, e eu acho que até sim, é, que nem quando eu tô esperando o transporte público, tô no metrô e tal, o que que eu abro o celular e vejo? Eu tô escutando minha musiquinha, Instagram. É automático, né, e por que não, ele não utiliza tanto, tanto os dados móveis e o celular, isso é importante, você pode ficar lá passando tempo vendo os stories e tal, tanto que até no, né, no meu celular, na Apple, né, no iOS, você consegue ver a quantidade de gigas de dados móveis que você gasta em redes sociais. Meu, o meu disparadaço é o Instagram. Eu passo muito tempo no Instagram. Pois é. Não muito tempo assim, eu coloquei lá, dá até pra programar quanto tempo você quer ficar, eu programei uma hora e meia por dia, mas hoje nem isso mais, eu tô meio que, mas isso é muito interessante porque, né, já tá na memória, pô, tô aqui esperando pra abrir aqui. E tanto que você repara que o pessoal reposta coisa do TikTok no Instagram pra reposta coisa do Twitter no Instagram. É, então o Instagram acho que ele casou legal. E aí, Vitor, pra gente matar de vez esse nosso bate-papo, né, é outra pergunta assim que eu gosto de fazer dos achismos, né, da imaginação, né, que bom. Eu adoro fazer esses exercícios mentais. No futuro, você acredita que as redes sociais voltarão a ser espaço só pra entretenimento? Ah, não, dificílimo. É, vão existir novas redes sociais, mas o pessoal sempre vai dar um jeito de levar pros negócios. Porque é justamente aquilo que eu falei, é onde a audiência tá. Então, se a audiência estiver lá, não importa, vai dar um jeito. É, a gente vê isso em qualquer segmento, qualquer coisa. Por exemplo, mais 18, você vai ver, é, sites pornôs, eles são enormes em questão de publicidade. Assim, tem publicidade pra caramba e é muito produto, é muito, realmente é, é bem, assim, bem fervoroso, né, questão de oferta de pílula, oferta de produtos mesmo, sex shop e tal. Então, acho que, assim, não existe hoje você pensar numa rede social sem ir pro lado, se a gente fosse pegar, por exemplo, um Twitter, que é pra ser, que é pra ser mais, assim, de postar notícia e tal, ele também consegue ter um cunho de negócios pra muitas empresas, muitos perfis. Se a gente for ver também, até, TikTok também, que começou com algo mais bestinha, foi também migrando. o Pinterest, né, que é uma menos falada também, o pessoal coloca infográfico lá de trabalho, infográfico de, de alguma forma pra você cair no site da empresa, de alguma forma pra você entrar no WhatsApp, então, não, não tem como. Até porque o entretenimento, ele casa muito bem com publicidade também, né, a gente lembra do Porta dos Fundos, que inovou, né, no Brasil, a Porta dos Fundos, ainda é, né, acho que um dos canais com mais inscritos do Brasil. Sim, sim. Né, mas já foi mais forte, eu acho, mas assim, já teve publicidade do Extra, então eles mantiveram o entretenimento, nessa que eles colocaram o mercado, acho que é aquele do, que o pessoal dorme nos corredores, né. Nossa, as publicidades da Coca-Cola, eu acho que são as melhores, que é sempre com o Fábio Porchat, né, e primeiro, lá de 2013, né, quando tava vendendo a Coca-Cola com o nome na embalagem, aí chega a menina e fala, eu quero o meu nome e tal, como é que é seu nome? Ah, era um nome muito diferente, assim e tal, e ele fala assim, não, esse nome não tem, é nome de, de garoto de programa, não sei o que, eles falaram, você pode encontrar na outra marca e tal, mas Coca-Cola não, você não vai achar. Aí, agora que é só com as letras, é meio que o, o reencontro dos dois, sabe, é muito, ele fala assim, não, agora você pode escrever seu nome também, mas tem umas, uma, tipo, não é que ele utiliza, ele faz até uma brincadeira de imaginação por chá, que daqui a um tempo, você vai ter todos os dados da tua vida na Coca-Cola, ele fala assim, peraí, como é que é seu nome? Ah, meu nome é fulano e tal, do CPF e tal, e tal, e tal, é excelente a publicidade do Porta dos Fundos. É muito legal, porque não perde entretenimento, né, tem também aquele que é muito bom do, do Espoleto, acho que foi um dos primeiros que o Porta dos Fundos fez. eu não vi, não vi. Não viu? Nossa, esse é bem antigo, acho que uma das primeiras publicidades que no Espoleto você vai, o cara fica perguntando, né, o que você quer, né, ok, ok, aí ele começa a zoar, né, e agora, qual que você quer? A pessoa fica indecisa, ele, fala logo, fala logo, então a pessoa fica, ah, coloca bem com de novo, então é mó zoeira, ninguém sabe que pega o Espoleto e é bem assim, você se vê, né, então, resumindo, não, eu vejo como impossível, assim, rede social, ser só entretenimento, acho bem complicado, porque dinheiro é o que move, né, não tem jeito. É, então se as pessoas que têm essa expectativa, como eu tenho, né, que são saudosistas no antigo Instagram, Orkut, as comidas do Orkut eram geniais, sim, bom, ficaremos com a saudade do Instagram só de fotinhos, né? Ah, é, com certeza. Bom, pessoal, a gente termina nosso bate-papo por aqui, né, Vitor, mais uma vez, muito obrigado. Valeu. E falar para o pessoal se inscrever no canal do Copywriting Descomplicado, deixar o gostei, também ativar as notificações e deixar nos comentários o que vocês querem ver para a gente debater nos próximos episódios. Combinado. Beleza? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. E aí,